Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês Neste vídeo aqui de hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí como jogar Copa com os seus amigos Isso aí, de dois controles, um contra um, beleza? Já chega deixando seu like, se inscrevam, compartilham e deixa seus comentários aí que todos serão lidos Então galera, vamos lá, sem mais nem menos, já vamos aqui na opção jogar A gente tem aqui vários modos, a gente vai clicar no modos rápidos E temos a opção aqui de torneios, isso mesmo, ó Participe de diversos torneios ao redor do mundo ou crie o seu próprio Eu gosto muito de jogar esse modo aqui com meus irmãos e o meu cunhado Quando a gente se junta aí pra poder estar jogando e é um modo aí bem legal Temos várias opções, como vocês podem ver, ó, Champions League, Libertadores, Copa Feminina Mas a gente vai vir aqui, ó, carregar torneio personalizado Ah, WP, mas eu nem fiz o torneio, como é que eu vou carregar? Ó, continue seu progresso para vencer a competição A gente vai apertar a setinha pra cima, torneio personalizado A gente vai criar ainda o torneio Você pode também estar salvando E uma coisa importante também, galera, temos aqui as opções, ó Você pode escolher aí o torneio de liga Pode escolher mata-mata e pode escolher grupos de mata-mata Vamos supor que vocês estão aí, aqui em liga Vamos supor que vocês estão aí em 10 amigos Você pode criar uma liga aí de 10 times e tá jogando aí um contra todos É muito legal, muito divertido Porém, aqui o torneio que eu vou criar é mata-mata A gente geralmente joga aqui com cada um com um time E sempre começamos na final Escolhi aqui a opção Vou apertar a setinha pra baixo A gente joga de 4 times É uma competição bem rápida Quem perder tá eliminado Só joga com o começo do torneio Ou seja, são 3 jogos bem rápidos, bem simples Você pode estar colocando aí Ida e volta, semifinal E a final também É só seguir o passo a passo aqui que eu vou mostrar pra vocês Preencher automaticamente Vou colocar não Porque é quando a gente vai escolher os times Nome do torneio, galera Aperte triângulo Vou estar apagando aqui tudo Vou apertar com o quadrado E eu só vou botar aqui o WP A abreviação do nosso canal Options E o nome do torneio vai ser WP Temos aqui opções avançadas Aperta X Deixa eu voltar aqui rapidinho A gente vai botar aqui Sim Agora botou sim Você aperta X Pra escolher as opções Reservas no banco A gente vai colocar 7 A taça Você tem 5 tipos de taça Pra estar escolhendo Vou escolher essa daqui Partidas contra a carta de time Que é partidas de ida ou volta Você vai escolher se quer jogar assim, né? E gols de fora de casa Conta muito Porém, pra não ser uma partida aí Muito demorada Eu coloco aí Apenas um jogo E na final também Vai a critério de vocês Eu prefiro colocar 1 Mas dá pra colocar 2 O estádio Você pode escolher também O estádio da final É bem interessante, né? Você colocar qualquer estádio O estádio do Tottenham aqui Vai ser o da simulação A gente aperta X Apertou X Beleza Tá aqui todos os times Que a gente vai estar colocando A WP Mas tá vazio Vazio ali Não tem problema Ó, aqui Tá salvado o time que eu jogo Que é o time do Manchester Mas geralmente Eu tô jogando ultimamente Com o Barcelona Inclusive no FIFA 23 Vou estar jogando com o Barcelona Mas aqui a gente vai escolher O time do Do meus irmãos E do meu cunhado Vamos lá Aqui a gente vai estar colocando Triângulo Pra adicionar time Apertei o triângulo Meu cunhado joga com o Manchester City Então vou lá no time do Manchester City Ó, apertei Deixa eu ver aqui Apertei X Beleza Aqui agora no vazio de novo Triângulo Vou lá na França O meu outro irmão Joga com o time apelão Do PSG Vou estar colocando aqui PSG E tem o último vazio aqui ó Triângulo novamente E o meu outro irmão Joga com o time Do Real Madrid E eu jogo com o Barcelona Vai ser aí uma revanche Bem legal né Uma Dois rivais bem grandes Ah WP Mas só tem um bonequinho aqui Do seu time Manchester United E os outros aqui Do jeito que tá aqui galera Vai ser como Que vou estar jogando Copa contra a máquina Ou seja Em cima desse time aqui Que eu coloquei Do Real PSG E City Você tem que apertar o X Ó Apareceu o bonequinho X apareceu outro bonequinho X apareceu outro bonequinho Ou seja A gente vamos estar jogando aí A Copa Nós quatro ó Manchester City Manchester United PSG E Real Madrid Finalizou o torneio galera Aperte Options Que é o start aí Do seu controle Ó Tudo pronto Pra brilhar O torneio já vai iniciar A gente pode estar salvando O torneio aí Como vocês podem ver ó A gente vai criar aqui Um torneio Apertei X Você pode escolher O nome do torneio Mas como é um torneio Bem rápido Esse aqui já é um fator Que nem precisa se preocupar muito Vou salvar em cima De um torneio aqui mesmo E tem aqui galera Um Uma coisa aqui Bem importante Você consegue ver os artilheiros Consegue ver aqui a tabela A gente vai ver ó Real Madrid vai pegar o City E o Manchester United Vai pegar o PSG Uma coisa importante Que a gente faz aqui também A formação dos times A gente consegue alterar Na hora de jogar E não Não aqui nas opções A gente tem aqui Tem um quadro aqui bem legal Que a gente consegue editar Os jogadores Deixa eu ver aqui Elenco Temos aqui elenco Ó Então Como vocês podem ver aqui ó A gente consegue editar Os jogadores Ou seja Editar chuteira Editar camisa Editar várias coisas Cara É uma coisa bem legal Como vocês podem ver aí O Rudiger Aqui eu não vou me aprofundar Nesses detalhes Mas você pode fazer isso daí Tá Colocar o jogador de manga longa Colocar de chuteira Com a cor diferente Abaixar a meia dele um pouco É uma coisa bem legal E outra coisa importante Eu apertei R1 aqui ó Na hora de jogar Deixa eu botar aqui Jogar a partida A gente Cada um de nós galera Temos uma formação Se vocês perceberem logo ali ó Temos um R Claro que como aqui Eu só tô com controle logado O outro time ali não tá Aqui vocês vão ver que tem um R Que vai tá mostrando aí pra vocês A gente consegue mudar o time ó Tá vendo só Padrão Real Madrid E aqui Lennon Que é o nome do meu irmão Ficou o padrão dele Então a gente A gente mesmo Temos a nossa própria formação E conseguimos colocá-la aí Na hora de jogar Beleza galera Então a semifinal Tá aí Temos os artilheiros A gente pode ver Quem foi o jogador Que deu mais passe Temos ali a opção De salvar A competição E o torneio Está criado Teve alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que a gente vai tá Respondendo vocês Beleza galera É só tá deixando um salve aí No canal do WP Dicas Tamo junto Até a próxima Tchau E fui Tchau 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 Tchau